Nasce o sol Dois de julho Brilha mais que no primeiro É sinal que neste dia Até o sol, até o sol é brasileiro Nunca mais, nunca mais o despotismo É gerar, é gerar nossas ações Continuamos, não combinam Brasileiros, brasileiros, corações Nunca mais, nunca mais o despotismo É gerar, é gerar nossas ações Continuamos, não combinam Brasileiros, brasileiros, corações Continuamos, não combinam Brasileiros, brasileiros, corações Salvo o rei das campinas De cabrito e pirajá Nossa pátria, hoje livre Dos tiranos, dos tiranos, não será Nunca mais, nunca mais o despotismo É gerar, é gerar nossas ações Com o tiranos, não combinam Brasileiros, brasileiros, corações Nunca mais, nunca mais o despotismo É gerar, é gerar nossas ações Com o tiranos, não combinam Brasileiros, brasileiros, brasileiros Brasileiros, brasileiros, corações Cresce ao fim, cresce ao fim Cresce ao fim, de minha alma Para a pátria defender O Brasil já tem jurado Independência, independência, não morrer Nunca mais, nunca mais o despotismo É gerar, é gerar nossas ações Com o tiranos, não combinam Brasileiros, brasileiros, corações Nunca mais, nunca mais o despotismo É gerar, é gerar nossas ações Com o tiranos, não combinam Brasileiros, brasileiros, corações Com o tiranos, não combinam Brasileiros, brasileiros, corações Brasileiros, brasileiros, brasileiros